A gente tô fazendo, fiz um suco de cenoura, minha cenoura já tava meia murcha, né, tava passada, que eu tinha usado, aí eu não usei, deixei na geladeira, peguei um suco pra tomar, pra não estragar a cenoura, né, peguei um suco de cenoura e peguei essa rosinha branca lá no meu quintal lá em cima da laje, ó, e essas plantinhas também, tá vendo? Essa daqui é uma florzinha que tava bem bonita, aí peguei essa vermelhinha também, tá vendo? Essa vermelhinha, ó, vermelhinha aqui, tá vendo? E fiz um arranjo, um arranjo de perda usada. Eu peguei e coloquei meu arrudo aqui fora, ó, deixei aqui em cima da geladeira, deixei aqui em cima da geladeira, porque tem um pé de feijão, e o pé de feijão só se dá com sol, né, e o arrudo também só se dá com sol, e aqui de manhã pega sol, é por isso que eu deixei aqui. Aí eu prefiro deixar esse arranjo assim mesmo, aqui assim, ó, e aí minha janta hoje é macarrão, ó, macarrão que eu fiz, uma carninha, tem pouca pequena ramocema, ó, tem pouca pequena ramocema, e subiu essa pra janta, e tem um arrozinho, e tem essa carne de pouca aqui, que eu tô descongelando pra fazer, pra fazer amanhã pra almoçar, se der eu pego um pedaço e faço frita ainda pra jantar ainda hoje, se não der eu deixo descongelando amanhã e faço pra almoçar. Põe na água, nessa bacia aqui na água, e aí rapidinho descongela. E quem gostou deixa o like, quem não gostou deixa também, até o próximo vídeo, inscreva-se no meu canal, compartilhe, e até amanhã. Deus abençoe a todos, sempre, amém. Abençoe eu também, minha família e toda a família do YouTube, e quem não é do YouTube, abençoe também, e nós todos. Tenham uma boa noite, até amanhã. Tchau.